Eu sou a Ana Ramalho, sou fisioterapeuta e fisioterapeuta de João Pessoa, Paraíba. Tive uma formação já há aproximadamente 10 anos em técnicas diversificadas, baseadas no método de Matheus de Souza. E agora eu estou fazendo a formação com um requinte de especificação bem mais elevado, credenciada a Ana Figue, formação já fez em TIC, que é a instrumental criopráxica com o professor Márcio Tosi. E agora eu estou fazendo o método Thompson com o professor Pablo Dias. E o mais importante de fazer esse aprofundamento no conhecimento da técnica é justamente que cada uma delas tem suas especificidades. E isso contribui diretamente para o raciocínio clínico e a utilização na prática. Teono, me diga, que diferença você percebeu da sua formação anterior na parte de quiropraxia manual com agora a formação através do método Thompson? A diferença principal que eu percebi é justamente a especificidade na abordagem. Tudo muito mais bem focado, muito mais bem definido e mais claro para a gente facilitar o entendimento e a aplicação da técnica. Muito obrigado. 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 SHORTA Transcrição e Legendas por Quintal